e fala meus amigos olha só gente eu tô aproveitando gente que choveu a terra tá bem molhada né tá bem fofa terra aqui gente tô arrancando esses capins aqui ó porque vai dar plantar alguma coisa aqui gente não sei se eu planto coentro só sei que eu vou deixar o lerão já pronto gente que depois precisa cavar né quando tiver seco deixar o lerão pronto e ficar colocando água né quando tiver seco pra eles até ficar sempre úmida e molinha né gente tô aproveitando e cavando aqui gente o coentro ali como é que tá pessoal aí vou arrancando esses capins por aqui ó até chegar no coentro aqui gente o coentro todo nascido bonito né gente como é que tá bonito o resultado do coentro amanhã eu tiro esses capins gente e arranca esses matos aqui ó esses matinhos aqui tem que arrancar tudo amanhã arranca esses matos e tiro os capins secos que tá em cima que maravilha olha os pé de milho como é que tá gente bonito depois dessa chuva que ficou bonito mesmo o girimum gente ó tem gente que chama de abóbora também né tá bonito aqui é mais pé de girimum pé de milho espécie de mamão também tá bonitinho aqui gente ó e depois quando sai o milho gente que o milho é rápido o girimum também vai ficar o pé de mamão aí o pé de mamão fica um ano dois anos né e passa um bom tempo produzindo pessoal tem uns pézinhos de caju aqui deixa eu ver como é que tá que eu plantei esse cajueiro tá vendo foi da verdinha por aqui tem mais esse outro aqui eu acho que tem uns sete pés de caju gente por aqui não vou mostrar tudo não deixa eu focar lá no trabalho de hoje que eu vou fazer pra vocês acompanharem tô começando arrancando os matos gente aproveitar que a terra tá fofa e depois eu vou fazendo os leirões pra plantar aí o que eu vou plantar ainda vou ver gente porque aqui gente é coentro esse coentro aqui vai ser tirado tudo numa semana só gente aí eu tenho que fazer o leirão ali pra plantar já pra colher em outra semana gente semana que vem eu já planto o daqui aí tem uns pézinhos de quiabo também pra plantar pessoal pézinhos de quiabo tem também alface né essas coisas couve eu tenho que arrumar pra plantar também e assim a gente vai trabalhando gente aos poucos a gente chega lá pessoal e aí 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 Música Olha só meus amigos, já cavei aqui um leirão gente, só deu pra cavar um porque é um leirão grande, tá vendo? Aqui do lado do outro, acabei esse leirão aqui, vou arrancar mais mato, arranquei ali também, amanhã eu faço mais, trabalho mais aqui gente. Esse foi o vídeo de hoje né, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a todos pessoal, tô levando o coentro pra cá também pra temperar.